Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma sessão de porcentagem Esse tipo de questão aqui de porcentagem básica Muita gente ainda erra ou não sabe como resolver Quanto é 0,11% de R$4.000? Vai dar R$440,00 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 Ou vai dar R$0,44 Se eu souber aí, pausa o vídeo, tenta resolver Deixa a sua resposta nos comentários, beleza? E também como você resolveu esse tipo de conta aí, beleza? Olha só 0,11% é o 0,11 sobre o 100 Esse símbolo aqui de porcentagem indica dividir por 100 D é vezes os R$4.000,00 É bom não botar aqui os centavos Porque se você colocar esses centavos aqui Você pode cortar esses 2,0 aqui com esses 100 Aí está errado, tá? Aqui é 0 centavo Não, né? Não conta com ele Beleza? Você pode se confundir Eu vou cortar os 2,0 de baixo com os 2,0 de cima aqui Aí vai errar Ok? Deixa R$4.000,00 só dessa maneira aqui Como aqui é 0 centavo, só R$4.000,00 Então a gente erra isso aí Posso cortar aqui os 0,0 de cima com esses 2,0 de cima com esses 2,0 de cima Esse não posso Porque aqui é 1 decimal Isso é 0,11 Não posso cortar esse aqui não Só os 0 estão no final 2,0 aqui 2,0 aqui E o que sobrou? O que sobrou? 0,11 vezes 40 Pegar só 4 vezes 11 4 vezes 11 vai dar 44 Devolvo 0 porque é 40 E agora a vírgula Aqui depois da vírgula você observa que tem dois números Tem dois números Depois da vírgula tem um, dois Então aqui eu volto para a esquerda dois números também Aqui a vírgula no final Quando eu não vejo vou voltar Um, dois Vai ficar então 4,40 Posso afirmar Que 0,11% de R$4.000,00 Vai dar somente R$4.000,00 E R$4.000,00 Cabarito letra C E aí você acertou? Feito de outra maneira? De cabeça? Deixe nos comentários Forte abraço Até mais